Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui com você. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui essa linda equação e a gente deseja determinar o valor da incógnita, a letrinha M aqui no caso, né? A gente vai determinar o valor para M de tal maneira que essa igualdade seja verdadeira. Você percebe a presença de algumas frações aqui. Eu não sei você, mas eu prefiro trabalhar com números inteiros. E para que isso ocorra, eu vou multiplicar os dois membros da equação, veja só a dica, eu vou multiplicar os dois membros da equação pelo MMC dos denominadores que a gente tem aqui. Isso vai facilitar muito as coisas. Então, vamos ver quanto que é o MMC, o menor múltiplo comum a 2, 5 e 10. Ah, professor, eu já sei calcular o MMC. O MMC de 2, 5 e 10 é 10. E daí? Bom, eu escolho trabalhar com o MMC para facilitar as coisas. Então, vamos lá, a gente vai multiplicar os dois membros da equação por 10. Veja só o que acontece. Aqui eu vou ficar com 10 vezes 2M. O menos 7 quintos vai ser multiplicado por 10 também. O mesmo acontece também com essa fração aqui. E do lado direito, naturalmente, o 1 meio também vai ser multiplicado por 10. Você vai ver, isso vai facilitar muito as coisas. Vejamos então com o que a gente vai ficar. Bem aqui, 10 vezes 2M é o mesmo que 20M. Aqui está. Agora é que vai começar a ficar bom, porque, por exemplo, aqui, 10 dividido por 5 é 2. Então, o que sobra é menos 7 vezes 2, cujo resultado é menos 14. Em seguida, o que nós temos? Veja só, 10 dividido por 10 é 1. Fica só menos M vezes 1, que é ainda menos M. Agora, do lado direito da igualdade, 10 dividido por 2 é 5. Então, o que sobra é uma vez 5, que dá 5 mesmo. Beleza! Agora as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Veja, por exemplo, o que eu vou fazer. Para que os termos em M fiquem sozinhos aqui do lado esquerdo da igualdade, eu vou eliminar esse cara aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar 14 unidades dos dois lados da equação. Eu posso fazer isso. Veja o que ocorre. Menos 14 com mais 14 cancela. Do lado esquerdo da igualdade, o que sobra é 20M menos M, que resulta em quê? Em apenas 19M. E do lado direito da equação, 5 mais 14 é igual a 19. Beleza! Agora, veja só. Dividindo por 19 os dois lados da equação, com o que a gente vai ficar? Do lado esquerdo, 19M dividido por 19 resulta apenas em M. E do lado direito, 19 dividido por 19 é igual a 1. Então, acabou. O valor de M é 1. Então, nós partimos da equação original e realizamos algumas ações, encontrando sempre equações equivalentes, até determinar que o valor de M é 1. Isso significa que substituindo M aqui e aqui por 1, você vai ter uma expressão numérica, cujo valor de fato é 1 meio. Se você quiser, verifique. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo, isso é muito importante. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, tente resolver essa linda equação. Deixe um comentário com a solução que você encontrar. Amanhã, aqui no nosso canal, nesse mesmo horário, você vai ver um vídeo com a resolução para ela. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho